Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E de acordo com o modelo SMWF, a oscilação Má de Júlia não vai mais influenciar na precipitação na região tropical do Brasil nos próximos meses. Com isso, o semiárido do setor norte-nordeste e o norte da região norte, que tiveram episódios de chuvas significativos entre os dias 10 e 25 de março, não serão mais influenciados pelo fenômeno. Ou seja, em momentos distintos da estação chuvosa dessas duas regiões, o fenômeno não vai mais colaborar para boas chuvas, nem tampouco atrapalhar a ocorrência de precipitação nessas áreas e em momentos distintos. Para o sudeste e centro-oeste do Brasil, com o outono, a perspectiva é de pouca chuva. E as duas regiões também serão impactadas pelo fenômeno, que não vai influenciar na ocorrência de precipitação nos próximos meses. Região sul do Brasil. A primeira metade do mês de abril, a oscilação antártica está ligeiramente negativa. Isso deve colaborar, e está colaborando, para a ocorrência de chuva em várias áreas da região. No entanto, é bom se frisar, o sul do Rio Grande do Sul tem um padrão de precipitação que está mudando e que poderá ter chuva acima da média já agora no mês de abril. Mais grande parte da região sul deverá ter uma precipitação ainda irregular no mês de abril. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.